E agora atenção pais, no Paraná quem não vacinar os filhos contra a paralisia infantil pode ser processado, hein? A meta era atingir 95% das crianças de até um ano de idade, mas o índice aqui no estado é de apenas 67%. E a situação se repete em todo o país, com a imunização bem abaixo do esperado. Há seis anos, o Brasil não atinge a meta do Ministério da Saúde de vacinar 95% das crianças de até um ano contra a poliomielite. Em 2022, apenas 44% dos menores de um ano tomaram a vacina. E somente 65% das que têm entre um e quatro anos, consideradas o público-alvo, foram imunizadas. A poliomielite é uma doença contagiosa que pode causar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma de prevenção. Desde 1989, o Brasil não detecta casos da doença. No Paraná, o governo estadual pretende entregar ao Ministério Público uma lista com o nome das crianças que não se vacinaram. Os pais, então, serão procurados e podem até ser processados. Terão que aderir, se não quiserem que o processo siga, a um compromisso de, em determinado número de dias, vacinar os filhos. E, independente disso, terão que aceitar uma proposta de multa, a ser revertida para o Conselho Municipal de Saúde, ou de prestação de serviços comunitários. A Renata trouxe a filha Manuela, de dois anos, para receber o reforço da vacina contra a poliomielite, assim que soube que ainda estava disponível nos postos de saúde. A gente quer que as crianças são saudáveis, né? Quer eles felizes, crescer normais, né? Tudo certinho. O Aron, de dois anos e oito meses, recebeu o reforço na creche onde estuda. A gente sempre procura deixar a carteira de vacina deles em ordem, né? A gente sabe a importância disso, né? Para a própria saúde deles, né? Tem que vacinar, não há dúvidas. E...